Drop it! Negra a cor como a noite reluz Vi na flor tanto amor o senhor me conduz E faço jus de quem sou, como estou com a fé Minha mente a frente descendente que ela é Qual que é? Do morro da colina segue a sina No dia a dia dando a volta por cima Alô meu Brasil, um beijão pra vocês Tô pegando a visão do meu canto em L É, pode mandar avisar Eu não vim pra explicar Vê se dá pra aturar É, é, eu voltei pra provocar Com muita lenha pra queimar Nós jogamos pra ganhar